MÚSICA 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 Namaskar, welcome to everyone. We are on YouTube channel The Brilliant Academy Unique Education. My name is Vijay Kumar and I am today Part of Speech Part No.3 Part No.3 Part No.3 The Pronoun We are on YouTube The Pronoun esse assunto é detalhado então a gente vai ver os vídeos devemos ver esse vídeo no final os vídeos vão ver então vamos começar o pronome antes vamos ver que esse assunto nós vamos ver 5 pontos Vamos ver com a primeira coisa que é a pronúncia. A pronúncia é quem diz que é? A segunda coisa que é a pronúncia. Por que usamos a pronúncia? Por que eles usamos? Por que eles usamos? Por que eles usamos? Por que eles precisamos? Vamos a facilitar a entender. A pouco de saber vocês já sabem disso. O que é isso? O que é o que é o que é? o que é um pronome? O que o que é que é que é um pronomado, o que é que é não se sustentado, que é que é um pronomado. O que é que se sustentando um pronomado, então, nós podemos usar o pronomado. Mas, essa é que o pronomado que é que o pronomado é, que o noun é claro otherwise que o pronoun é unspecified que o pronoun que o pronoun que ele usado um um que o pronoun o pronoun o pronoun o 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 Reciprocal pronouns Então, em que vamos a falar com a equipe de conversa Primeiro, vamos aprender Relative pronouns Relative pronouns É assim que É que uma coisa que Um noun vai ser E 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 um nome vai ser Devemos o queijo. Who, which, whom, who's, what, where, when, why, how In here the four words that have become Questo Who, which, whom, who's, what In here are çünkü This person can talk They can help mas de ação. Mas em vez em uma vez em uma simples, em uma coisa em que não há, para os mesmos com o trabalho, o trabalho é isso que fazem, por que ela é uma coisa em que a outra coisa, que ela é uma coisa em que, depois, a pessoa em que se juntar, em seguido em seguido o agora ligo que eu A mais que são usados em alemão, são adverbs em que são adverbs. Em algumas vezes eras falhas de alteração e não tem que elas falhas, mas não tem que elas falhas de pronomem e adverbs. São interrogantes em que elas podem ser interrogantes. Em termos de pronomem podem ser interrogantes, em termos de adverbs também podem ser. por isso aqui, por isso aqui, ela simplesmente pode ser-se-se-se-se, ou pode ser-se-se-se. O jeito que a gente precisa de ser-se-se, R, P, and T. Esta é uma frase que é R, P, N, T. D. R significa reason. o 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 inaudi Specific, person, place, thing, show, indicate, specific, within the range. इनको छोड़के जो बाकी WH word है, अगर वो दो sentences को connect करने में काम आए, रिलेटिव क्लोज के रुपे काम आए, additional information देने के लिए काम में आए, तो वो रिलेटिव प्रोनौंस कहलाते हैं. इन्टेरोगेटिव प्रोनौंस वही R, P, M, T को छोड़के बाकी जो WH word हैं, वो प्रोनौं का भी काम कर रहे हैं, और साथ में अगर वो question भी बना रहे हैं, question भी produce कर रहे हैं, तो वो इन्टेरोगेटिव प्रोनौंस होते हैं, और reciprocal प्रोनौंस में तो one another और each other दो ही प्रोनौंस आते हैं, और दोनों easily एक दूसरे को replace कर सकते हैं, यह अपने को ध्यान रखना है, प्रोनौंस के बारे में जितना भी डीटेल से था मैंने सब कुछ बता दिया हैं आपको, अब इसके बाद में प्रोनौंस के बारे में कुछ ज़्यादा बतना शेस नहीं रहा है, सिवाए advance जो प्रोनौंस के जो examples होते हैं, वो अभी हूँ यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, वो यहीं पर समाप्त होता है, और इस तरीके से अपने total तीन पार्ट्स ओपीज बढ़ लिए हैं, अपने noun पढ़ ली हैं, अपने word पढ़ ली हैं, और adverb पढ़ ली हैं, इस तरह के over knowledgeable videos के लिए और complete grammar का session हैं, उसको बढ़ने के लिए आप हमारी channel से जुड़े दिए, the brilliant academy unique education से और अपने जो next अपने videos रहेंगे, next lectures रहेंगे, उसमें इसी तरह के interesting और knowledgeable जो चीज़े हैं, मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक है लिए दंगे बाद. झाल, 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 झाल.